O momento em que eles chegam ali, os bandidos em uma moto, o primeiro já desceu ali, o de jaqueta preta, o segundo coloca a moto ali paradinha, desce também, eles invadem o estabelecimento, vejam só, eles fazem menção de estar armados, vão agora no caixa para conseguir levar o dinheiro, olha como a cliente fica apavorada, imagina só, você está fazendo sua compra de boa, não é de repente, vem o criminoso desse jeito, armado, colocando todo mundo no chão, vai levando o dinheiro do caixa, sem tirar o capacete, a gente vê que é um mercado menor, e que os clientes ficaram apavorados com a situação, e funcionários também, não é Pedro, quanto eles levaram dali? Muganzo, momentos de terror vividos por funcionários, e também clientes de um mercado da cidade de Janionópolis, que fica perto de Campo Mourão, esses assaltantes chegam em uma moto, o garupa desce, ele dá um tiro na parede, logo na sequência, vem o piloto, esse piloto, ele faz a limpa no caixa, e os dois fogem depois, levando aproximadamente 3.800 reais, mais que o prejuízo financeiro, fica o pavor e o medo para essas pessoas, por enquanto, esses dois homens ainda não foram encontrados pela polícia, Muganza. Obrigado, Pedro, pelas informações, 18 e 24, atenção, você que está me acompanhando, você já está seguindo a gente no nosso Instagram, deixa eu falar de rede social, quero você junto comigo no WhatsApp, eu quero você junto comigo no YouTube, eu quero você junto comigo no nosso Instagram também, o nosso Instagram, a gente tela para quem está em casa,